Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha que lindeza, gente, que eu tenho aqui para mostrar para vocês hoje. Olha que enraizamento perfeito, gente, olha. Está dando para vocês verem direitinho? Dá uma olhada aí. Que coisa linda, gente. Vocês querem cultivar suas orquídeas e ter resultado assim, gente? Então sigam o vídeo, gente, que eu vou fazer um vídeo para vocês verem, para vocês cultivar suas orquídeas maravilhosas, assim como eu, gente. Tenho muitos resultados maravilhosos para vocês, hein? Olha, isso aqui é uma remo prado, muito linda, muito cheirosa e floresce bastante. Gente, cada broto que sai, floração, pessoal, é linda demais mesmo. Cultivo maravilhoso, gente. Plantado aqui, ó, na bolacha de madeira. É uma bolacha de perola rosa, mas vocês podem usar qualquer madeira que seja resistente, gente. Ela, depois que eu plantei ela aqui, ó, ela já saiu dois brotos aqui, floriu. Eu acho que já mostrei para vocês. Agora está saindo esse brotinho aqui, olha que saúde desse broto, gente. Ela está com adubo bocache, torta de mamona, farinha de osso. Aquele adubo que eu tenho vídeo aí no canal, ensinando vocês fazerem. Façam e vocês vão ter resultado maravilhoso. Mas não é só o adubo, gente, que faz a orquídea florir. É o cultivo, é o reprante, é os cuidados. Então, sigam o vídeo, gente. Cinda e suas orquídeas na varanda, sejam todos bem-vindos. Mas antes, você que está chegando agora aí, se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo. Estão aí nas minhas prelists que tem replantes maravilhosos para vocês, tem resultados muito bons. Vocês não vão se arrepender. Vocês ativando o sininho de notificações, vocês recebem a notificação do YouTube. E vocês compartilhem o vídeo com quem gosta dessas lindezas, para que mais gente, gente, não percam orquídeas por aí. Que eu mesmo, no começo do meu cultivo, perdi muitas orquídeas. E agora, quero compartilhar. Vou fazer esse reprante dessa menina aqui, ó. Essa menina aqui, ó, estava no vaso. Olha o enraizamento. Eu... E aí, começou aqui, ó, dar esse negócio preto aqui no bulbo. Eu retirei ela do vaso. Passei colosso. Esperei uma semana, passei caltrine. Mas, ó, não está mole, pessoal. Então, essa aqui é uma doença controlada. Não sei dizer para vocês que tipo de doença que é. Pode ser um fungo, isso pode não ser nada. Mas, já usei o fungicida, que é para controlar. Para a gente saber o tipo de doença que é, temos que fazer exame laboratorial. E isso fica muito caro. Não compensa a gente fazer. Vamos aqui, que eu vou fazer o replante com vocês, ó. Peguei essa madeira aqui, ó. É uma madeira de arueira, bem antiga. Muito antiga, gente. Ó, lavei bem limpinho. Pus de molho no colosso. Escovei bem. Fiz esses furos aqui, ó. Para as raízes entrarem dentro. Ele estava com este puro e este. E aí, passei o lacre aqui, ó. Emendei o lacre. E vamos aqui, ó. Vou pôr um pouco de esfagno aqui, ó. Para dar umidade para ela quando chegar a seca. Porque agora, que está o tempo chuvoso, gente, as orquídeas não desidratam. Mas, na época, assim, da seca, elas desidratam. Ó, meu adubo orgânico MCL. Vou colocar aqui, ó. Uma pazinha. Que é para dar... Força... Para as raízes. E este adubo aqui, gente, ele me coriza as nossas orquídeas. Ele dá força para as raízes. Enraiza. Ó, vou colocar aqui, ó. Bem na pontinha da madeira. Ó, já está saindo um brotinho novo aqui, ó. O importante é você ver que a sua orquídea está saindo broto novo. As raízes dela não estão podres. Eu retirei ela do vaso a tempo. Ficou dura e quando a gente não vê, que a gente demora para retirar, aí a doença toma conta. Ó, vou amarrar aqui, ó. Por cima do rizoma. Vou precisar de dois lacres, com certeza. Para ficar bem firme. O segredo para a sua orquídea enraizar é você deixá-la bem firme, ó. Apertei bem. Olha para você ver, ó. Para vocês verem. Já está firme. Mas eu ainda vou amarrar outro. Para ficar mais firme. Bem firme. Essas raízes aqui, ó. Vão secar. É normal. Você retirou a sua orquídea do vaso. As raízes que estavam dentro do vaso, gente, elas secam. Já as raízes que estavam assim aéreas, elas não vão secar. Normal secar. Mas eu não quero cortar essas raízes, que elas estão firmes ainda, verdinhas. Elas são a nutrição da orquídea, desse broto aqui, ó. Que vai crescer. Esse broto vai liberar muitas raízes e vai grudar. Emendando aqui o meu laco. Você pode estar amarrando com barbante, meia calça, linha de anzol. O que você tiver aí na sua casa. O importante é que você amarre a sua orquídea, gente. Passando aqui. Mais uma vez aqui, ó. Por cima. Desse risoma aqui, ó. Esse aqui é o risoma da orquídea. Ela vai caminhar para cima. Aperte bem. Olha para vocês verem. Que fácil. Simples. E rápido, gente. Olha. Replante maravilhoso. Já está adubada. Agora eu posso pendurar ela. Amarrar um amarrilho aqui, ó. Pendurar ela. Na hora que eu arrumar um bocache. Vou pendurar uma trouxinha de bocache aqui. É para dar mais força para ela. Vou mostrar resultado de enraizamento aí para vocês na madeira agora, gente. Depois eu vou cortar aqui que eu levei a minha tesoura para ali. Esqueci de trazer. Logo, logo, terei resultados assim. Já está mostrando para vocês. Se Deus quiser. Vou mostrar enraizamento ali para vocês. Pessoal, dá uma olhada neste enraizamento aqui, ó. Não tem muito tempo que eu fiz esse replante. Eu não mostrei o replante para vocês. Mas eu mostrei o dia que a orquídea chegou aqui. Não tem muito tempo. Isso aqui veio lá do orquidário Santa Clara, do Rio de Janeiro. Ela é uma chambúrguia alba. Ela é muito linda, gente. Ela dá de cachos. E olha aqui, ó. O que eu fiz? Como que eu replantei ela? Não deixa de ser na madeira. Amarrei no sassão do campo. Enchi esse vaso de casca de pinos. Carvãozinho. Pedra brita. Que é para ele dar umidade para esta orquídea. A orquídea, para enraizar, ela precisa de umidade. Ela vai buscar a umidade. Não é colocar esfagno em cima dessas raízes, por exemplo. É colocar a umidade ao lado da orquídea. Que assim ela busca a umidade. Olha para vocês verem. Deve ter um mês, mais ou menos, esse replante. Também coloquei meu adubo MCL aqui, ó. Ele tem o fungos micorrisa. Ajuda a micorrisa a sua orquídea. A força para as raízes, para as rotações novas. E a consequência disso serão florações. Olha aqui, ó. Já tem geminha aqui, ó. E já vai sair bruto. Olha que enraizamento perfeito, gente. Maravilhoso. É por isso que eu digo a vocês. Eu mostro o resultado, gente. O que acontece aqui. Pessoal. Pessoal, olha aqui o exemplo que eu quero dar para vocês. A orquídea plantada na madeira, gente. Não importa, gente. Que madeira que é. Qualquer madeira que você tiver, você pode replantar, gente. As suas orquídeas. Olha para vocês verem. Que exemplo maravilhoso. Esse aqui eram mudinhas de cateleia. Olha aí, ó. Plantei aqui, ó. Essa muda. Plantei essa muda. Essa daqui, gente. Ela enraizou pouco, ó. Não quis enraizar muito. Vai muito a da orquídea. Mas ela tem brotinho novo aí saindo, ó. Essa daqui, ó. Olha aqui, ó. Foram quatro mudas, gente. Que eu plantei neste pau, gente. Nesta madeira. Olha aí para vocês verem. Que coisa mais linda que está, ó. Está vendo, gente? Enraizamento é tudo, gente. Enraizamento é tudo. É a vida das suas orquídeas. Quem cultiva orquídea mais tempo já sabe, né? Mas quem está aí iniciando no cultivo, Este é o replante maravilhoso. É o cultivo ideal para você fazer com as suas plantas. Olha aqui, ó. Brotinho novo. Olha que gracinha, ó. Estão vendo? Maravilhoso, gente. Espero vocês no vídeo da tela final que estou deixando aí. Beijão no coração de vocês. Fiquem todos...